Você entendeu alguma coisa? Meu, tava muito difícil, vocês não tem noção, tava muito complicado de fazer... Muito difícil. Bom dia. Gente, eu literalmente acabei de acordar. Acordei agora, já peguei o celular, tô gravando pra vocês. Porque hoje é o dia da minha primeira prova do ano. E a prova de hoje vai ser prova de História e Geografia. Hum, e tá um pouquinho difícil porque... Gente, eu não sei o que que passa na cabeça de colocar História e Geografia em uma prova em um dia, sabe? Não bate, sabe? É muita coisa, enfim. E eu vou mostrar pra vocês, vou gravar pra vocês lá na escola também, se eu conseguir. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o conteúdo. Em História, são quatro capítulos pra estudar. Que é a Pré-História, o Egito Antigo, a Mesopotâmia e os Hebreus. Tem bastante coisa, bastante coisa mesmo. E em Geografia vai cair dois capítulos também. Tem bastante coisa, mas razoável. Vai cair a Geografia e Espaço Geográfico. E a Revolução no Pensamento Geográfico. Gente, eu andei Geografia. Não gosto. Mas enfim. Agora eu vou estudar aqui um pouquinho. Depois eu vou me arrumar. E depois... Vamos pra escola. Gente, eu tô me arrumando agora. Eu coloquei um brinco, que é um milagre eu fazer. Porque hoje tem prova. Então eu coloquei, vai que dá sorte. Mas enfim, eu já me arrumei. Tá meio vaziquinha mesmo. E agora eu vou passar uma maquiagem. E depois vamos lá. Porque a prova, gente, ela é 7h10. Eu entro na escola 7h10. Vai ser na duas primeiras aulas. Então assim, tentinha cedo, né? Gente, tá um frio. Mas eu ia colocar o meu moletom. Só que, gente, moletom é um negócio que eu gosto de colocar quando tá frio, frio, frio. Eu tenho certeza que vai fazer frio pro resto do dia. O moletom que eu tenho, ele é um pouquinho difícil de tirar, né? Aí eu tô lá na prova, começo a sentir calor. E pra tirar aquele negócio, preciso que eu venha e tire pra mim e não dá. E eu fico lá passando calor, não consigo me concentrar. Então eu coloquei só isso daqui mesmo. Fiz uma cagada enorme. Mas vamos seguir a vida, né? Gente, acabei de chegar aqui na escola. E agora eu tô aqui com a minha amiga, a Ana. E a gente vai começar a estudar. Porque assim, história, eu estou muito bem. Uma geografia, eu estou muito ruim. Na verdade, não é muito ruim. Eu estou bem. O que é básico pra saber, eu estou. Mas também tô igual a história. Que se perguntar, eu falo, 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 entendeu? Mas tá, né? A vida é assim. E vamos com Deus. Acabou de bater o sinal. Pelo amor de Deus. Agora é a hora da minha morte. Eu não sabia o que era agora, o sinal me pegou de surpresa. Tava no banheiro, do nada, bate o sinal. Ai, meu coração acelerou. Duas horas depois. Acabamos a prova. Só que com a minha amiga. Ai, nossa. Gente, a prova tava assim. Muito difícil. Difícil. A prova de história tava fácil até. Só que... Meu, de geografia eu não entendi nada. Eu não entendi nada das questões. E tipo assim, se você chegar e perguntar pra mim qualquer coisa de geografia, eu vou saber responder. Só que da prova, ele colocou umas palavras. Você entendeu alguma coisa? Meu, tava muito difícil. Vocês não têm noção. Tava muito complicado de fazer. E cada questão valia 10 pontos. Ou seja, se a gente, né, e vale 100 no negócio, e não tem mais nota de trabalho. Ou seja, é a nota que vai pro boletim, entendeu? E aí depois ainda tem aquele provão, né? Tem o provão que é um monte de matéria junta. Tipo matéria de humanas. É história, geografia, ciências. E amanhã é história e arte. É, arte. Matemática e arte. Tem que estudar muito, meu. Tem que estudar muito. Coisa mais linda. Agora, nós estamos aqui no segundo recreio. E a minha boca, gente, aconteceu alguma coisa com ela. Eu tô passando num lip tint que acho que tá me dando alergia, sei lá. Mas enfim. Eu acho que eu não vou comer nada, não. E a prova... Gente do céu, eu tô com o peso na consciência, porque tá difícil o negócio amanhã. Eu falei, né? Prova de artes e matemática. E aí tem provas de português que é, assim, muito ruim. E eu também vi que muita gente foi mal na prova de geografia. Mas eu não acho que eu fui mal, sabe? Eu acho que eu até que fui bem. E é isso. Calma aí, deixa eu amar meu cabelo. O que é o meu cabelo, filha? O que é a realidade? Eu tô muito feia hoje. Calma aí. Ai, meu Deus. Gente, tô aqui com o Emily Charnowski. Oi! Nome de Raul Gil, chamando. Emily Charnowski. Gente, ela é cantora. Ela canta, já fez shows. Ela é maravilhosa. Isso, gente. É isso aí. Beijo. Gente, olha essa menina. Olha a cara. Olha isso. Ai, você é uma bonequinha. É uma bonequinha. Eu te amo, gente. Eu te amo. Gente, eu acabei de chegar aqui em casa. Ou em casa. Meu pai acabou de me buscar. E, bom, foi o que eu tava falando pro meu pai. Já falei pra vocês. Acho que na prova de história eu fui muito bem. Mas geografia tá um pouquinho complicado. E, gente, o que que tá acontecendo? A prova vale 100. Anos vale 80. Então, é uma nota alta. Depois dessa prova, a gente vai fazer um provão. Primeiro... Oh, menino lindo! Que, primeiro, é um provão com todas as matérias de humanas, depois de exatas, depois da prova de redação. E aí vai dividir a nota. Só que, assim, uma prova valendo 100. É complicado, né? Geografia tava 10 pontos cada questão. Mas acho que eu fui bem, sim. Acho que dá pra tirar uma nota razoável. Só que história, acho que eu fui muito bem. E agora, eu tô indo lá pra casa. Aí, amanhã vai ter prova também. Vou ter que estudar a semana inteira de prova, hein? Felizmente. É a vida, né? Gente, cheguei aqui em casa. Agora. E, bom, eu vou trocar de roupa. Descansar um pouquinho. Almoçar agora. Porque amanhã tem prova novamente. Mais um dia de tortura. E eu vou mostrar pra vocês, gente, o conteúdo que caiu na prova hoje, tá bom? E eu quero falar uma coisa pra você que ainda não me segue no meu Instagram. Seguinte lá, eu posto coisas exclusivas pra vocês, tá bom? Só avisando. Lá vocês ficam sabendo dos vídeos antes de eu postar aqui no canal. Então é importante que você me siga lá. Mas, enfim, deixa eu tirar o óculos aqui. Porque tá dando reflexo aqui na cama. Tá me dando agonia. Agora eu vou mostrar pra vocês o que caiu na prova de história hoje. Foram quatro capítulos. Ano passado era dois. Na verdade, antes era quatro capítulos pra... Porque são duas provas, né? São dois bimestres. Então, eram quatro capítulos. E caíam dois capítulos em cada bimestre. Agora caem quatro. E são oito capítulos. Então, tá puxado. Ó, esse daqui é da pré-história. Foi o primeiro capítulo, né? Aí o segundo capítulo é o Egito Antigo. Tá tudo grifado. Eu chego e falo assim, gente, eu vou grifar só o que é importante. Grifo o livro inteiro, né? Ai, meu Deus do céu. Aí, o terceiro capítulo, que é a Mesopotâmia. Chato demais, pelo amor de Deus. E o quarto capítulo, que são os hebreus, que eu assisti os Dez Mandamentos e o Rei Davi. Então, não teve muito o que estudar. Mas, enfim, ó, eu grifei o negócio inteiro. Olha isso, tá tudo grifado. Gente do céu. Que que é fácil. Agora eu vou mostrar pra vocês o que caiu em Geografia também. Que Geografia foram dois capítulos. Não sei porquê. Não faço ideia porque foram só dois capítulos. Mas, enfim, bom, né? Porque, imagina se fosse quatro. Aquela prova... Gente, sério. As provas desse ano estão sendo a maioria com questões de vestibular e Enem. Na prova de História foi tudo questão de vestibular e Enem. O que é bom, né? Só que na prova de Geografia não foi. Foi questão que o professor fez. Ou seja, isso ferrou, né? Porque o professor faz do jeito que ele quer. Enem e vestibular é diferente. Eu acho mais fácil, gente. Questão de Enem e vestibular, assim. Acho bem, bem, bem mais fácil. Agora, o professor que fez... Aí não dava pra entender. Eu não entendi o que ele tava pedindo. Então, foi meio complicado. Mas acho que eu fui bem. Acho que eu consegui tirar uma nota razoável. Porque a matéria não é uma matéria difícil. Eu tava sabendo tudo da matéria. Sério. Podia perguntar qualquer coisa pra mim. Eu ia responder. Mas na prova, não dava pra entender o que o professor queria, sabe? E outra. São dois capítulos na prova. E ele cobrou só um capítulo. Então, tipo assim, eu estudei capítulo 2 à toa. Mas tá. Enfim. Vou mostrar pra vocês. Ó. Caiu sobre a geografia. Espaço. O que mais caiu é o que é geografia. Esse negócio de espaço absoluto e relativo não caiu também. Gente, não caiu quase nada. Sério. Meu Deus do céu. Tá. É muito pouco. Olha isso. O primeiro capítulo é só isso. E aí, o segundo capítulo é esse daqui, ó. Que aí já tem mais coisa. É meio que história. Eu bloçando pensamento geográfico, ó. Tem bastante coisa. É um monte de coisinha que tem que saber. Então, tipo assim, tá fácil. Muito, muito fácil a matéria. É bem pouca coisa. Tava muito fácil mesmo. Mas a prova... Eu não sei o que aconteceu, gente. Sério. A sala inteira falou que tava difícil a prova. E é um conteúdo muito fácil. E só caiu o capítulo 1. Gente, o capítulo 1 é só isso. É só uma folha. Muito fácil mesmo. Só que o que mais caiu é o que é geografia. A gente teve que entender a importância de geografia. Que é uma coisa, assim, digamos que um pouquinho desnecessário. Mas, tá. Na prova de história deu tudo certo. Tô feliz. E agora é torcer pra prova de amanhã, né? Que é matemática e artes. Que já é uma matéria mais de boa. Eu me dou bem em matemática. Não sei como vai ser esse ano. Não sei como vai ser esse ano. Só sei que eu sempre vou bem em matemática, gente. Sério. Porque eu acho matemática uma matéria fácil. Porque é questão de regrinha, né? Então a gente não tem que ficar decorando um monte de coisa. É saber fazer e fazer. Então eu acho muito fácil. Eu prefiro matemática do que humanos. Exatas do que humanos. Artes. Mais ou menos quase a mesma matéria que história. Hoje. Então tá bem de boa. Bem de boa mesmo. E uma coisa que me ajudou também foi estudar antes. Né? Que eu falei pra vocês naquele vídeo. Que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Que é bem melhor você estudar antes. Porque aí no dia da prova. Você não fica desesperado. Porque você já sabe da matéria. É só dar uma revisada. É chato. É cansativo. É chato e é cansativo. Mas a gente é estudante. Entendeu? A gente tem essa vida. A gente só tem isso pra fazer da vida. Eu tenho que gravar vídeo aqui pra vocês também. Mas eu tenho que estudar também. E a vida é assim. Vamos pensar que um dia isso vai acabar. E a gente vai ganhar dinheiro. Gente. Agora já são... São duas ideias agora. E eu vou começar a estudar. Como eu falei. Dez vezes. Mil vezes nesse vídeo. Amanhã eu vou ter prova de matemática e artes. E eu acho que eu vou começar estudando por matemática. Porque artes é o mesmo conteúdo que história. Então já tá mais de boa. Então eu vou começar estudando matemática. E uma coisa muito legal, gente. É esse caderninho aqui, ó. E uma coisa muito legal, gente. É esse caderninho aqui, ó. Não é caderninho. É uma folha. Que a escola dá, ó. Tem todas as regras. Que tem que seguir na escola. E também tem um calendário com tudo que vai ter. Olha isso, gente. Que legal. Então, amanhã. Matemática e artes. Depois gramática, literatura, redação. Tudo junto. Ai, que coisa bela, né? Então agora eu vou ver qual é o conteúdo. De matemática. E vou começar a refazer um exercício. Gente, como que eu vou estudar matemática? A professora, ela passou uma folha. De revisão pra gente fazer, ó. E eu já fiz tudo. É. É que a matéria é um pouquinho complicada. É conjunto, sabe? Na parte que é pra fazer gráfico, essas coisas, eu tô bem. Só que agora nessa parte de conjunto, aí já é outra história. Já tá um pouquinho mais complicado. Mas, enfim. Eu vou refazer os exercícios dessa folha. Tem bastante exercício. Tem 20 exercícios. E eu vou refazer pra vocês. E esse vídeo, gente, vai continuar, na verdade, lá no meu Instagram. Porque lá eu tô passando a minha rotina pra vocês. Tipo, todo dia eu tô postando stories lá. Então, me segue lá. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito, 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 muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal também. E ativa o sininho pra receber as notificações. Então é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.